Na quinta-feira, dia 28 de maio, a gente vai fazer uma live muito especial, onde nós vamos falar um pouco dos nossos trabalhos e também dessas relações, desses diálogos que a gente tem estabelecido entre nós, mesmo virtualmente e com outros artistas. Mas, claro, que eu tenho certeza que todos estão muito curiosos para saber como é que é esse negócio, então eu vou dar uma palhinha do que vem a ser a nossa exposição virtual, compartilhando um pouquinho a tela rapidamente com vocês para verem o que é. Então, aqui está a nossa sala, onde a gente consegue enxergar aqui exatamente os quadros. À minha esquerda estão as obras da Márcia Rosa, aqui da Lila Oudani, aqui da Magui, e essas outras aqui são da Vani. Então, esse aqui é o espaço expositivo. Mas é só isso que eu vou mostrar para vocês, só para ficar com vontade de quero mais. Então, vou chamar também um convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ligarem o sininho para as notificações, para a gente compartilhar cada vez mais arte com vocês. Então, esse é um coletivo. e dentro do nosso coletivo a gente tem muitas atividades, inclusive aulas, workshops. Enfim, nós estamos nos reinventando nessa questão mais virtual, porque a gente tem o nosso espaço físico. E aí, em função disso, nos segue também no Facebook, nos segue no Instagram, e a gente vai continuando esse diálogo ao longo do tempo. Oi, pessoal, eu sou a Magui, sou artista visual e faço parte também do coletivo. E é uma honra estar fazendo parte dessa exposição num momento tão marcante para a nossa humanidade. Nós, individualmente, trabalhamos com questões relativas à natureza, à sociedade, às nossas relações, e nada mais pertinente nesse momento do que trazer uma luz amorosa e também de reflexão sobre como a gente se relaciona com esse planeta. Então, também queria fazer um convite a vocês para participar desse nosso experimento virtual. É uma forma da gente continuar fazendo arte e continuar consumindo e vivenciando a arte, mesmo quando cada um de sua casa. Ao longo do mês, a gente ainda vai propor outras atividades, enquanto que a exposição também fica aberta no link que vai estar no YouTube e no Instagram. Então, a gente se vê na quinta-feira, às 18 horas. No universo coletivo de sonhos, de improvisos, de sentimentos vivos, dos restos de lamento, das paixões em esquecimento, do ler o andar do vento, de ver o caminhar do tempo, esses produtos incompletos dos tímidos poetas são guardados em herméticas gavetas, escondidas, trancadas, esquecidas, com suas chaves bastante perdidas. Então, esse é o título da nossa exposição, que é Desengavetar Todas Essas Memórias, Todo Esse Nosso Trabalho. E hoje, por exemplo, eu tive uma experiência bem legal no Face, que eu vi um amigo de São Paulo, foi meu colega na USP, perguntando como é que se fazia uma exposição virtual. Daí eu disse, olha, quinta-feira, nessa quinta-feira, às 18 horas, nós vamos estar fazendo essa experiência, de doar essa nossa breve caminhada, desengavetando os nossos trabalhos. Então, quem quiser ver, vai ter várias surpresas. Participe com a gente, que eu acho que vale a pena, não somente artistas interessados nesse assunto, mas pessoas que veem, sobretudo na quarentena, a necessidade da arte. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Quadros, faço parte do coletivo Estúdio Jardim, coletivo de artistas, um grupo que se propõe a pensar arte, a produzir arte, a propor arte. E se você gosta do assunto, acompanha o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nosso Instagram, que está muito bacana, e a gente vai preparar surpresas e ações para vocês. E espero todos vocês na nossa exposição virtual, que vai ser uma live, em formato de live, na próxima quinta-feira, no dia 28 de maio, às 18. Vem com a gente e ajuda a gente a espalhar arte para todo mundo nessa quarentena. Obrigado, gente. Até mais. Neste momento de quarentena, estamos apresentando virtualmente nossas obras, que foram feitas com muita dedicação. Participe conosco da abertura da exposição Desengavetar, no dia 28, às 18 horas, para que possamos dialogar sobre elas. Um grande abraço. E aí E aí Obrigado.